... categoria Biocidas. Muito obrigado. E as empresas finalistas foram Alcolina, Ipel, Lonza, Miracema Lodex e Thor. Venha para o palco Hermes Campos, diretor de compras para a América Latina da Sharon Williams. Por gentileza, Hermes Campos. Vencedor é Ipel. Parabéns a Ipel. Categoria, então, Biocidas. Aplausos, então. Parabéns a Ipel. Essa, acho que é a sétima vez que nós estamos ganhando. E três vezes em seguida. Mas cada vez é uma emoção diferente, dá aquele friozinho na barriga, mas é bastante satisfação que dá pelo trabalho que a gente vem realizando. Isso é o fruto daquilo que a gente faz. Obrigado.